Hoje eu quero te mostrar algo que todo eletricista profissional precisa ter na sua caixa de ferramentas. E além de mostrar isso, eu quero falar sobre alguns detalhes muito importantes sobre ferramentas para profissionais. Então hoje eu vou te mostrar essa ferramenta aqui. É um alicate desencapador 44307-007 da Tramontina Pro. Ele atende as normas IEC 60900 e NR10. E de início você já percebe que é uma ferramenta bem diferenciada, né? Mas antes de falarmos desse alicate, deixa eu te explicar algo muito importante. Eu só consigo trazer esse tipo de conteúdo mostrando que realmente é útil para ajudar o dia a dia do eletricista por causa de apoio de empresas como a Tramontina, que tem um compromisso com os profissionais e apoia a criação desse tipo de conteúdo aqui. Então voltando para o nosso assunto, eu vou te mostrar alguns pontos muito importantes e depois te falo sobre outros detalhes dessas ferramentas aqui. Bom, então esse aqui é o alicate. Ele é muito confortável para a gente utilizar, bem ergonômico. A gente pode usar por bastante tempo, não cansa, por causa dessa molinha aqui que mantém ele aberto. Então a gente diminui bastante o esforço durante o uso. Tem esse parafuso aqui com a contraporca, que é para a gente ajustar aqui a medida do condutor que a gente está utilizando. Aqui está regulado para um cabo de 6mm, que é o que eu estou utilizando agora. Mas eu posso aumentar ou diminuir. Então olha aqui, eu vou decapar esse cabo aqui. Já tinha decapado essa parte, já prensei. Agora eu vou decapar essa parte para a gente poder colocar aqui. Então vamos lá. Eu vou mostrar para você como é bem simples. A precisão dele é muito boa. Então eu vejo aqui onde eu quero decapar. Vamos imaginar que eu quero aqui. Eu simplesmente fecho ele e puxo. Pronto. Decapou tranquilamente. Sem problema nenhum, sem muito esforço. Agora é só a gente colocar o terminal que a gente precisa e prensar. Agora vamos testar com o condutor 10mm. 10mm, já está regulado. Vamos lá. Apertei aqui. Simplesmente. Muito fácil de decapar. Vamos ver com os outros agora. Agora o condutor 4mm. Então eu preciso regular ele aqui para o condutor 4mm. Eu só volto aqui o parafuso. Solto a contraporca e volto o parafuso. E vamos ver se já deu certo. Vamos lá. Olha que facilidade. Muito prático. Agora vamos para um 2,5mm. Então eu vou voltar mais um pouquinho aqui. E aperto o contraporca. Para travar aqui. Beleza. Vamos tentar o 2,5mm. Aqui. Muito fácil também. Agora vamos testar o 1,5mm. Voltando a explicar. Eu destravo aqui a porquinha, a contraporca. E volto um pouquinho e travo ela aqui de novo. Vamos ver no 1,5mm agora. Condutor de 1,5mm. Muito, muito prático. Olha só. Agora um 2,5mm bem de pertinho para a gente ver os detalhes. Eu vou fazer bem devagarzinho. Olha só. Escolhi aqui. Olha que maravilha. Muito, muito prático. Olha aqui. Agora vamos tentar com o condutor 10mm. O pessoal disse que é bem difícil decapar esse condutor aqui. Vamos ver se é difícil. Coloquei aqui. Apertei. Empurrei. E decapei. Muito, muito fácil, hein? Coloquei aqui. Apertei. Muito fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bons profissionais utilizam ferramentas profissionais ou utilizam ferramentas comuns? É claro que profissional usa ferramentas profissionais, como as ferramentas da Tramontina Pro, que são uma linha desenvolvida para uso industrial e automotivo para trabalhos de alta performance. Ou seja, para profissionais top do mercado, assim como eu e você. Inclusive, tem uma linha completa de ferramentas isoladas, as IECs 60900, que oferecem total segurança para quem trabalha com eletricidade, que segue as exigências da norma internacional IEC 60900 e aos requisitos da NR10. Elas são indicadas para trabalhos de baixa tensão de até 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua. E a principal matéria-prima é o aço cromovanádio. Para você ter uma noção, 100% das ferramentas são testadas. Inclusive, elas vêm com um código gravado da ordem de fabricação aqui no cabo para você baixar o certificado da ferramenta pelo site da Tramontina. E aí, você gostou? Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa linha de ferramenta desenvolvida especialmente para nós eletricistas. E qual a informação que você achou mais importante. Também não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e um forte abraço, até o próximo.